Salve, Gordelícias! Eu sou o Chef TV Show e está começando agora mais um Na Cozinha com o Amônio. Vamos lá! Salve, moçada! Então hoje nós vamos seguir com as aulas do pontafilé, aqueles cortes todos que a gente fez e o primeiro dos pratos é esse, que nós vamos utilizar os cubinhos e fazer alguns espetinhos. Então, close na bancada e nós já vamos começar esse processo, beleza? Então nós vamos, o primeiro passo é temperar essa nossa carne. Botar os cubinhos de pontafilé aqui, nós vamos utilizar o molinglaze, é à vontade. Um pouquinho de molinglaze na nossa carne para fazer uma marinada. E aqui nós vamos utilizar sal, a gosto também, e pimenta do reino também a gosto na receita. Apenas esses ingredientes, sal, pimenta, molinglaze, a gente vem dar uma incorporada em todos os ingredientes e a gente vai deixar por cerca de 20 minutos esses cubinhos de pontafilé marinando para depois a gente preparar o espetinho. Aqui você pode reparar que a capa de gordura pode se soltar do pontafilé. O indicado é nós espetarmos dessa maneira, porque você vai dar uma dourada na gordura. Só que para segurar essa capa do pontafilé de gordura lá em cima, a gente vai espetar dessa forma. Então aqui eu vou fazer dois bons espetinhos de pontafilé para vocês e nós vamos espetar seis carnes em cada um deles, que foi a medida que deu do nosso corte. E agora então, só nos resta preparar esses dois espetinhos e demostar. O que eu estava falando antes do espetinho, ó. Bom, a minha frigideira tem um tamanho que vai ter a sua de casa. Então o que eu fiz, eu dei uma cortadinha na ponta do espetinho e antes de começar o preparo, eu já vejo se ele vai caber. Se não, já da nossa receita. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos ligar o fogo. Um fogo médio. Para a gente começar os preparos, eu venho com azeite de olígua, só dou uma leve jogada aqui na panela para a gente fazer uma base e fritar os nossos espetinhos. Agora aqui então, aquele fio de óleo que a gente jogou na frigideira, a gente só dá uma espalhada e a gente já pode entrar com o nosso espetinho. Vamos pegar uma espátula, porque como é óleo a gente pode esquemar. Então a gente vem com o espetinho e coloca na nossa frigideira para grelhar. Como a peça de carne é pequena, uns 40 segundos a 1 minuto nos 4 lados, esse nosso espetinho vai estar suculento no ponto e depois é só se consagrar. Agora nós estamos chegando perto do final do processo do nosso espetinho e vocês podem ver, eu vou tirar eles aqui um pouquinho mais para o lado, que a panela ficou com essa crosta embaixo. Isso chama-se glaçada, a panela está glaçada. Todos os sabores do espetinho estão concentrados aqui. Para deglaçar essa panela e pegar esse sabor para a nossa carne, a gente precisa jogar algum líquido aqui. Pode ser água, mas no nosso caso, como a gente utilizou o molho inglês para temperar os espetinhos, eu vou jogar um pouquinho de molho inglês e vou esfregar. Aqui você já vem com o próprio suco da carne, você esfrega a carne aqui e já vai soltando todo esse sabor na carne. Então o que eu vou finalizar nesse prato? Vou botar aqui, nós temos o nosso molho inglês, que nós usamos no tempero da carne, na marinada. Eu vou jogar um pouquinho de molho inglês na panela, vai levantar já o líquido. A gente vai só glaçar o espetinho dos dois lados, para ele pegar até uma cor e limpar a panela automaticamente. Então nós vamos deglaçar a panela, a nossa frigideira, e finalizar o nosso espetinho de contra filé, que foi um dos cortes que a gente fez. Ó, como vocês podem ver, já tirou todo aquele fundo e agora é só pegar essa maravilha e servir. Vamos lá! E aqui estão os nossos dois espetinhos de cubos de contra filé, que foi um dos cortes que a gente fez naquele contra filé da aula anterior. E agora a gente tem aqui esses dois espetinhos. Nos resta degustar eles agora e experimentar se ficou bom. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha aí e logo mais tem mais vídeos de contra filé e mais vídeos de muita comida boa, beleza? Então dá essa moral para a gente, deixe um joinha, se inscreva. Um abraço no PV e eu vou me despedindo com esse espetinho de contra filé. Isso aqui está sacanagem. The best of the espetinho do Woody Power para vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!